No vídeo de hoje, vai rolar uma mágica? Não, não vai! Mas eu vou te falar, como é que você consegue guardar dinheiro se você ainda não ganha o seu próprio dinheiro? Roda a vinheta! Fala, meu jovem, minha jovem, meus jovens! Eu sou Matheus Machado, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos melhorar de vez essa vida financeira aí. Mas no vídeo de agora, no vídeo de hoje, eu vou te falar como é que você consegue guardar dinheiro sem você ganhar o seu próprio dinheiro. Eu sei que parece que a conta não fecha. Como é que você vai guardar dinheiro se você não ganha dinheiro? É simples. Com certeza, você tem alguém que paga suas contas por você. Se você já trabalha, parabéns, show de bola! Esse vídeo também serve pra você, porque imagina, se a pessoa que não ganha dinheiro vai conseguir guardar dinheiro, imagina você que já ganha o seu próprio dinheiro. Mas vamos voltar ao que realmente interessa. Como é que é essa mágica de fazer alguém que não ganha o próprio dinheiro poder guardar? É muito simples. Como você tem alguém que paga suas contas, significa que você gera despesas. E se você gera despesas, é muito óbvio que alguém tem que tirar dinheiro do próprio bolso pra pagar aquilo que você gasta. Qual que é o caminho pra que você consiga guardar dinheiro sem ganhar o próprio? Vamos fazer o seguinte. Você vai levantar agora quais são as despesas que você tem. Isso mesmo. Quais são os gastos que você gera dentro da sua casa? Os gastos com aquilo que você faz no dia a dia, com aquilo que você come fora de casa, com aquilo que você gasta fora de casa. Por quê? A gente sabe que pra maioria das pessoas a vida não se resume a comer dentro de casa e ir pra escola. A gente tem despesas que acontecem nesse meio do caminho. Despesas porque a gente vai ao shopping, que a gente vai ao cinema, despesas que a gente compra um doce, que a gente compra um salgado, despesas porque a gente compra roupa. Enfim, você sabe que você gera despesas dentro da sua casa. Algumas pessoas até têm um cartão de crédito que os pais dão pra que eles possam gastar aí na rua. Normalmente esse cartão tem um limite, claro. E é aí que entra o negócio. Se você tem um limite pra gastar no cartão de crédito ou se você, espero que você já tenha feito isso, se você ainda não fez, faça, enquanto algumas pessoas vão deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Veja quanto você gasta por mês. Viu aí qual que é a despesa que você gera todos os meses? Ou sabe qual é o limite do cartão que seus pais te dão? Combina o seguinte. Vamos supor que você gaste 400 reais por mês fora de casa. Combina o seguinte com seus pais. Pai, mãe, me dá esses 400 reais que eu vou fazer todos os meus gastos caberem aqui dentro. Mas o que você vai fazer? Você vai dar o seu jeitinho, você vai cortar algumas despesas e você vai começar a economizar uma parte desses 400 reais. Por quê? Os seus pais já estavam acostumados a pagar 400 reais em contas pra você todos os meses. Você simplesmente está guardando parte desse dinheiro pra algum outro projeto, pra comprar alguma outra coisa pra você. No final, essa coisa que você quer comprar, muito provavelmente, você vai acabar pedindo pro seu pai e pra sua mãe. E aí, a gente sabe que temos dois caminhos. Um é o não, o outro é, tá bom, meu filho, nós vamos te dar. E isso, com certeza, representaria um novo gasto pros seus pais. Por isso, faça assim, peça aquele dinheiro, se comprometa a pagar tudo direitinho o que você gasta, mas dê um jeito de economizar em alguns itens. Você começa guardando 50, 60 reais por mês e daqui a pouco você já tem um bom dinheiro ao final do ano. Imagina, todos os meses você guardando 50, 60 reais. No fim do ano, tem um bom valor ali pra que você possa gastar nas férias, pra que você possa comprar alguma coisa que você quer. Agora, se você tem um cartão de crédito que os seus pais te dão com um determinado limite, combine a mesma coisa. Fala, pai, mãe, vamos fazer o seguinte, não precisa me dar esse cartão, me dê o dinheiro. Se eles falarem, olha, é muito perigoso você andar com esse dinheiro, combine o seguinte, então, qual é o limite que vocês colocam no meu cartão? Ah, é de 500 reais? Então, aquilo que ficar entre o que eu gastar e os 500 reais, vocês me dão ao final do mês? Por quê? Se você gastou 350, significa que os seus pais vão te dar 150 reais pra você poder guardar. E aí que vai entrar um lance muito legal. Peça pros seus pais abrirem uma conta e uma corretora de investimento pra vocês. É possível isso ser feito. Você já pode pedir isso pros seus pais. E aí você transfere o dinheiro todos os meses pra corretora que os seus pais abriram pra você e começa, além de poupar, investir. Pensou que fantástico? Como é que você consegue guardar dinheiro sem ganhar o próprio dinheiro? É desse jeito. É usando a inteligência. Um forte abraço, meus jovens. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti